A gente vai se encerrando por aqui, agradecendo e voltando a sua participação. E seu encrosamento junto com a gente na ATV do Pouco. Valeu pessoal, muito obrigado. Olha aí, show de bola. A escola cheia, a casa cheia, como sempre, uma escola muito organizada. Ela começou depois da reforma. Já estamos aqui dois anos depois da reforma, na segunda festa. E aí a festa bem legal, olha. As pessoas saindo já da quadra, a escola muito cheia, a casa cheia. E todo mundo ordeiro, todo mundo alegre, tranquilo, participando. Sem nenhuma incidência de algum engraçadinho ou engraçadinha. Causando, assim, uma briga excessada. Então a gente vai falar agora com ela, com a diretoria da escola. Olha aí, fica no final da festa. E a festa tá grande. A gente vai colocar ela pra falar um carinho. Essa aí é a diretora, pelo segundo ano, fazendo a festa. Daqui a pouco vai ter um sorteio de R$500. 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 R$500 vai ter sorteio. Então vai ter um sorteio de... Um prêmio de R$500. Só pra pessoa. Vai ter um sorteio de R$500. A gente vai ver se consegue falar com ela. Como a flor, diretoria da escola. Olha aí. E aí, todas as idades, olha aí. Aquela senhora ali, idosa, olha. Essa senhora, olha aí, idade dela. Veio prestigiar essa escola que já teve o nome de Arthur da Costa e Silva. E agora chama Conceição Pena Rocha. Vamos tentar falar com ela rapidamente aqui. Então, tudo bacana. Bom, Flor, vamos falar agora? Nós dois? Hoje? Hoje você não quer? Hoje? Hoje você tá fadigada, Flor? Como? Tem de seis horas da manhã. Tá lotada o ativista? Parabéns, viu? Parabéns como sempre. Parabéns. Tem de seis horas da manhã trabalhando. E aí? É isso aí, pessoal. A gente vai despedir aqui e agradecer a você. Por mais uma vez, a audiência. E olha aí. Amanhã, filho. Amanhã, filho e filho. Bom, a gente vai encerrando aqui. Querendo agradecer a você. Deixa aí seu like. Se inscreve no YouTube.com.br. Eu volto no próximo vídeo. Aliás, vai ter um sorteio. A gente volta no sorteio. Deixa seu like. Se inscreve no YouTube.com.br. A gente se encontra aqui.